Música Um vídeo chocante revela 5 crianças palestinas sendo detidas por soldados armados e israelenses. As crianças, com idade entre 8 e 13 anos, teriam colhido vegetais assemelhados ao cachofra na rua, perto de um assentamento ilegal, construído sem autorização do governo de Israel, no sul das colinas de Hebron, na Cisjordânia. Os pequenos foram encaminhados a uma delegacia, onde foram interrogados. Eles foram libertados 5 horas depois. Os dois meninos mais velhos, que tinham entre 12 e 13 anos, deverão retornar na próxima semana para outros interrogatórios. Israel é acusado de processar entre 500 e 700 crianças palestinas em tribunais militares a cada ramo. E 140 crianças palestinas encontram-se presas em Israel. A violência de colonos contra a população palestina tem aumentado nos últimos meses. A violência de colonos contra a população palestina tem aumentado nos últimos meses. A violência de colonos contra a população palestina tem aumentada nos últimos meses. Obrigado.